Bom, e agora solta o som, Michael Costa, vamos pra sessão abraço! Bom, eu quero começar mandando um abração muito carinhoso pros meus amigos, Tchão Cacheiro. Olá, Tchão Cacheiro e a sua esposa Maria, lá na rua Cesário, no Poldo, no bairro Nova Esperança. O Tchão Cacheiro e a Maria não perdem o Pio I na TV, não perdem por nada desse mundo. A Maria me falou que o feijão queima no fogo, mas ela não perde o Pio I na TV. Então, muito obrigado, obrigado por esse prestígio que vocês dão ao Pio I na TV. Muito obrigado por tudo, um abração, continua firme com a gente aí. Mais um abraço, esse é um abraço especial também pros componentes da Companhia Teatral Arte de Viver. O Fulvio, a Ana Maria, o Ernei, a Jennifer e o Eric, que esse aí foi o elenco da peça que a Companhia apresentou no último dia 4, lá no PTC. A peça E Agora, Chapeuzinho, uma peça muito divertida, você tá vendo aí as imagens. Escrita pelo Fulvio e o Stefani e mais um sucesso da Companhia Teatral Arte de Viver, que lotou o Pio I na TV. O Fulvio me contou que o público foi superior a 500 pessoas. Muito bom para a Companhia Teatral e muito bom para a cultura pioense. É preciso incentivar esses meninos mesmo. É preciso ajudar a bancar o teatro em Pio I. Portanto, um grande abraço e sucesso para a Companhia Teatral Arte de Viver na sua vida cultural. E agora um abraço também para o Walter Valério Gonçalves. O Walter, que é natural aqui de Pio I, no último dia 3 ele foi ordenado presbítero na igreja matriz aqui de Pio I. Você tá vendo aí as fotos. Walter é irmão do Valdemilson, lá da Crede Alto. Grande amigo nosso, muito conhecido, família conhecidíssima. É filho da Rosa e do José Alves. E no último dia 3 aconteceu na matriz de Pio I a ordenação como presbítero. Ele celebrou a sua primeira missa lá na comunidade de Peneiros. Você tá vendo aí as fotos. E agora o Walter está em Abaité, seguindo seus trabalhos pastorais na Diocese de Luz. Parabéns, portanto, ao Walter e mais esse filho de Pio I que se dedica à vida religiosa. Por essa ordenação, por essa conquista, por essa luta. A gente sabe que é muito sacrifício também. E parabéns a toda a família do Walter. Um abração pra vocês. Bom, e agora, Michael Costa, sobe o som que nós estamos terminando. Muito bem, Pio I na TV, fica por aqui. Semana que vem tem mais. Uma boa festa pra você. Tomara que a festa aconteça com muita tranquilidade, com muita alegria. Mas, principalmente, com muita paz. E que seja uma festa digna da cidade carinho. Um abraço e até segunda-feira que vem com o primeiro especial da 31ª Esporra. Tchau. 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 Tchau.